A determinação, independente da gente, o Adambuja é promoção! Atua agora de uma boa hora! Olê, 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 olê! Da dona... O punkzinho, o punkzinho! Olê, olê, olê! Olê, olê, olá! Que o dono do Adambuja me venga barizá! O punk, o punk, o punk! Inventado, o primeiro lá! Ei, tchutchuca, venga barizá! Tu e seu dono do Adambuja pode crer que vai passar!